Que barulho é esse? Pera aí, não é do joguinho Não é do jogo Que barulho é esse? Ai meu Deus do céu, já são vocês? Vocês são tão rápidos Nossa senhora do céu Nossa, vocês são muito rápidos Então chega de bababá e Oi, e aí galerinha, tudo bom com vocês? Então, hoje É hoje É hoje Eu vou irritar minha mãe Ela tá ali no quarto dormindo Tô com muito medo De ela me bater Então, eu tô com muito medo De ela me bater Se ela me bater, deixa muito like porque eu vou sofrer E rimou E já, clique no sininho pra não perder nenhum vídeo Ela tá ali no quarto dormindo Por isso que eu tô falando um pouquinho baixo Porque o quarto tá mais ou menos ali Naquela porta ali Então, eu tô falando muito baixo Meu pai tá aqui filmando Então, eu tô com muito medo De ela me bater Mas, não tem problema Não tem problema se ela me bater O importante é que eu vou me divertir Então, vamos lá, né? Filmar ela Porque eu tô com um eitinho Assim, né? De, 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 de Ela me bater Então, vamos lá E acompanha esse vídeo até o final Galera, eu já tô aqui Meu pai já tá ali filmando Dá oi, pai Oi lá, tudo bom, pessoal? É, a gente já tá aqui em Portugal Graças a Deus Eu tava ansiosa pra gravar vídeo com meu pai Então Então, a primeira questão É, vai ser acordar ela Que a minha mãe falou É que, que o meu, hoje o meu pai não trabalha, né? Claro Porque nesse que ele tá aqui filmando Ela falou que pra, pra eu ficar com o, com o meu pai É, mais um pouquinho pra ela dormir mais Então, eu vou acordar Eu acordei até um pouquinho mais cedo pra conseguir É, eu tô com um pouquinho de sono Não, porque eu acordei mais cedo Pra conseguir acordar ela Porque ela falou que vai acordar tarde Então, eu acordei um pouquinho mais cedo Então, vamos lá Pra acordar ela Essa é a porta do quarto E essa é a porta do banheiro Então, não se confundam Mãe, deixa eu comer um pãozinho Peraí, filha Pega um pão Pergunta pro papai Mamãe não falou que era pra deixar a mamãe doer hoje Mãe, deixa eu comer um pão, vai Mãe, vai comer, sofinha Pega hoje Não Pega a luz Mãe, filha Mamãe falou que vai deixar a mamãe dormir um pouco mais hoje Vai lá, Sofia Apaga a luz Saco Apaga a luz, filha Apaga a luz Tá, mãe Boa noite Apaga a luz Pra ela Tô até com medo Tô com muito medo Eu vou te esperar Passar um tempinho Pra ela Pra ela não Saber, né Tô com ela Agora eu vou falar Se eu faço com uma danone Ela vai te pegar, hein, filha E dessa vez o danone Eu vou com a gente verdade Porque tô com uma faminha E eu já patei, tá, gente? Tô com uma danone Poxa, filha Poxa, filha Pergunta lá pro seu pai Poxa, filha Poxa, meu pai saiu É mentira Sua Vai lá Ele tá fazendo cocô Para, filha Tá fazendo cocô Mãe Pode tomar danone Pode, paga a luz, filha Por favor Poxa, a gente combinou Que você ia deixar a mamãe dormir Eu não condeno Não, vou mexer mais com ela, não Não, vamos Então agora eu vou lá, né Acordar Se eu for Então, Mara Que eu não tenho que gritar Porque eu já vi que a gente tá Eu vou esporachar Os meus cabelinhos Pai, por que eu só roubo essa porta? Que eu não tenho que gritar Que eu não tenho que gritar Mamãe Eu falei que eu queria sair O babalinha Eu queria ir comigo pro mercado Qual roupa pode eu botar? Eu posso botar qualquer roupa Pode me ajudar a escolher Por favor Por favor Por favor Para, Sofia Para Por favor Por favor Por favor Ei Sofia, você tá me machucando, filho Acabei de acordar Não faz isso não, Sofia Por favor, mãe Você vai fazer com a mãe chorar, filho Pai, mãe, me ajuda Caraca, Sofia Você queria me acordar, não queria? Queria Pronto, você conseguiu Poxa, chatice Para, para, filha Para 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 Espera aí, Sofia Para Saco Tem um problema, filha Agora é minha vez Agora eu vou andar de verborgen em casa A minha mãe não gosta Ela só anda de verborgen na rua Então Eu nunca andei dentro de casa Vamos ver como é que andamos dentro de casa E vamos ver como ela fica irritada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas fica escondido Porque não tem problema Tá bom Já papou, filha Não Não papou ainda não? Sério? Sério Poxa, seu pai não te deu papai ainda? Não, ele falou que... Sofia Para de andar de verborgen em casa Não quero Não quero Não, filha Eu sabia que a mamãe não gosta que você não deve verborgen em casa Mas eu não quero Sofia Mas eu não quero Sofia, para de andar de verborgen em casa E a mamãe está falando direito com você A mamãe não quer brigar com você hoje Vai, sai Não Sai do overborgen Não Sai daqui Filha, a mamãe está falando direito com você Não Filha, sai, desce Desce, vamos lá e guardar Não, não vai, não Tá, mas não fica andando Deixa eu botar aqui no cantinho Depois a gente vai lá na rua andar Não, eu acho que você ande aqui Olha lá Ela está até pitando Vai fazer barulho lá no vizinho lá de baixo Não, 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 não Deixa eu botar aqui Ó, mas não anda Senão depois o vizinho vai reclamar com a gente, tá? Não fica andando Desliga, Sofia Isso é chatice Vou pegar um pouquinho de água É refeixar De novo de overborgen, Sofia? Esse copo vai cair, Sofia? Cara, eu não estou entendendo, Sofia, olha Sofia, para de jantar nos cantos de casa Sofia, desce Desce Não estou brincando com você Desce Palhaçada Boba Ih, filha Estou me irritando hoje Você está me irritando Você está conseguindo me irritar Eu não sei por que você está com essa palhaçada hoje Não sei por que Se você pegar isso daqui de novo para você brincar Eu vou tacar isso aqui na lata do lixo É isso que eu vou fazer com isso daqui Vou tacar na lata do lixo essa... Palhaçada Olha lá, tudo molhado agora Pô, acabei de acordar Pedi para dormir um pouco até mais tarde hoje Molhou tudo Fica tudo para cá, então Também tudo molhado aqui Abusada, cara Abusada, Sofia Pô, você não é assim não Estou te entendendo Caraca Ainda está rindo, né? Você vai rir sim Você vai rir depois Para, vou tomar porra Para Para Galera Agora minha mãe já está ali no banho Não vou falar muito alto Porque eu não quero que ela discute Já está ali no banho E a gente vai Desligar o gás Que ela ligou o gás Para tomar banho, né? Porque A gente pode ir para o gás E é para todo mundo Aí a gente tem que ligar o gás Entendeu? A gente A gente vai ligar o gás Desligar o gás Ela fica com a água muito gelada Então vamos lá Acho que é pior do que gelo Eu acho, né? Vamos lá Para a gente ligar o gás O gás é onde? Vai aqui? É, na parte de cima Deixa o papai desligar Porque isso é coisa para a criança não É coisa periódica Então quer ter que ouvir? Não, pode deixar que o papai Pega aqui rapidinho Tá bom? Gente, olha aqui Isso aqui é o aquecedor da água Criança não pode mexer nisso aqui Isso aqui é muito perigoso Né, sessô? Sim Ó, eu vou desligar aqui Que ela está tomando banho Desliguei Olha lá Não está nem saindo mais fofo Viu? Demora um pouquinho Porque ainda fica água quente No tubo Ainda fica com um pouco de água quente Oi Oi A água está gelada Ih, não sei o que aconteceu não Está muito gelada, amor Não sei o que houve Vê para mim esse lugar onde a gente ficou Vou olhar ali É rapidinho que eu estou toda safada Tá Ó, mãe, está ligado Está ligado o gás, filho? Tá Filha, está muito gelada a água Mas está ligado, amor O que eu posso fazer? Ai, filha, está muito gelado Deve ter acabado o gás É Deve ter acabado Mas a gente usa muito gás Mas uma semana só? Ué, muito gás Gente, mas a água está muito gelada, muito Mamãe, gente Já deve estar quente, olha Ai, meu Deus do céu Vocês estão suando? Toma nada Vocês estão de bombeira? Não Sofia Vocês estão filmando? Vocês estão filmando? Não Vocês estão de balançada comigo? Não Está muito gelado? Deixa eu usar o banho Dá licença Eu deixo acabar tomando o banho Deixa eu tirar o meu salão Tudo bem? Deixa eu tirar o meu salão Deixa eu tirar o meu salão Mas eu vou lá Mas esse gás está ligado mesmo Tá? O que aconteceu? Deixa eu cair 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 Vai Olha lá, gente Quando a gente bota aqui na água quente Ele liga O navio Pode ver, mamãe Tô com muito medo Com muito medo Tô com muito medo Tô com muito medo Sofia, senta aí Vamos aproveitar Que a gente já tá perturbando sua mãe Vamos dar uma trollada nela Ah, Sofia, vocês tinham desligado o gás Vocês desligaram o gás Sacanagem, o gás não tava ligado Tava muito chelada a água Vocês fizeram sacanagem Poxa filha Caraca, vocês hoje estão querendo me irritar mesmo Poxa, Sofia Hoje vocês estão, hein Galera, agora eu vou gritar a minha mãe Pra eu falar com ela Se eu posso brincar com meus dedos de brinquedo Que agora eu vou brincar com meus dedos de brinquedo Mas primeiro, eu tô muito comendo Então eu vou esperar mais um pouquinho Pra ela já passar a calma dela Pra ela ficar mais calma E eu vou pedir pra ela Mas eu não sei se vai dar muito certo não Já deixa seu like Se você não deixou, deixa agora, tá bom? Por favor E já clique no sininho também Então vamos lá, que ela tá ali comendo o pão Então vem, vem, vem Mamãe, posso pegar os meus brinquedos pra eu brincar? Pode, filha, mas brinca aí no quarto, tá bom? Tá bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, eu não acredito que você fez isso Agora você vai catar Eu não acredito que você fez isso Sofia, se você não catar, eu vou jogar no lixo Joga lá Não, 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 mãe, não Então cata tudo, cata tudo Cata agora, cata Sofia, cata Sofia Cata Sofia, por que você tá abusada assim, Sofia? Eu tô brincando Sofia, cata Não quero Sofia, você vai ficar de cachio, Sofia Tô nervosa Sofia, não tô brincando com você, para de rir Tô nervosa Sofia, você tá me irritando desde a hora que eu acordei Sofia, você tá me irritando desde a hora que eu acordei Mas você tá nervosa? Tô Tô muito nervosa Por quê? Porque a gente tá me irritando desde a hora que eu acordei Sim Então aquele banho gelado foi culpa de vocês É, Sofia? E seu pai é cúmplice, Sofia? Sim Gente, olha só Eu não tava desconfiando Como é que vocês conseguiram fazer isso? Bom, olha pra gente Caraca Gente, olha só Pra quem não tá entendendo nada Eu tava dormindo até tarde Porque a gente mudou de país E eu ainda não acostumei com o fuso horário Por isso que eu pedi pra Sofia Pra eu dormir até mais tarde E vocês tão me irritando o dia todo, Sofia Eu não sabia que o dia todo eu ia Sim Uai, como você queria vir aqui dia todo Sim Agora eu vou brincar já Que eu poderia estar calma Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like pra gente fazer parte 2 Não vai fazer parte 2 nenhuma Se a parte 2 ela vai apanhar Se vier para a parte 2 ela vai apanhar Tá Tchau, galerinha Tchau 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 Tchau